Olá! Que legal ter você aqui no Rebeca Kids! E hoje tem o quê? Mais um Libras Kids pra vocês! Vamos aprender hoje quatro cores a falar com as mãos pra gente conversar com os surdos! Vamos lá, então? A primeira cor de hoje é vermelho! Pega o dedinho aqui, ó, o indicador... Vermelho! De novo... Vermelho! Olha, minha pulseira é vermelha! Vermelho! Aprendeu? Mais uma vez pra você não esquecer! Vermelho! Muito bem! E agora? Amarelo! Amarelo da cor do sol! Lembra o dedinho que a gente fez o vermelho? O mesmo dedo, ó, com a mãozinha toda fechada, estica bem o dedinho e passa aqui, ó... Amarelo! 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 Mais uma vez pra você não esquecer! Amarelo! Mas não precisa falar com a boca, não, viu? Fica quietinho, faz! Muito bem! Muito bem! E agora? Qual que é a cor do céu? Azul! Azul, ó... Isso aqui é mais complicadinho, mas você vai conseguir que você é muito inteligente! Azul! A mãozinha fechada... Isso aqui é a letra A. A... Azul! Azul! Ó! Azul! A mão tá em A e ela abre em L. Azul! Mais uma vez... Azul! A última pra você não esquecer! Azul! Muito bem! E pra gente terminar... Verde! Faz o Vzinho aí de verde, ó... Tá vendo o Vzinho? Verde! Aí pega a outra mão... Verde! Verde! Da cor da árvore! Da cor da grama! Verde! Verde! Vamos relembrar, então? Vermelho... Vermelho... Amarelo... Azul... E... Verde! Gostou de aprender essas quatro cores? Ensina aí os seus amigos, a sua família, ensina a todo mundo! Deixa o seu like aqui pra gente, hein? Beijo! Tchau!